Esta prancha, o modelo Dragon, é um modelo que temos estado a desenvolver para o Ruben e o feedback do Ruben tem sido tão surpreendente que nos tem posto um bocado a alerta sobre o que estamos aqui a fazer. O Ruben foi a primeira pessoa que mostrou o interesse total em experimentar e iniciou uma parceria bastante engraçada que nos leva até ao que temos hoje. A versão 2 da Dragon já está bastante memorada e penso que vai fazer a diferença e acho que está, provavelmente já faz a diferença. A versão 2 da Dragon já está bastante memorizada e penso que vai fazer a diferença. A versão 2 da Dragon já está bastante memorizada e penso que vai fazer a diferença.